Era o menor da casa que Deus escolheu Pra fazer a diferença no meio dos céus Deus quando escolhe capacita, usa quem quiser Mas pra isso só precisa de um coração cheio de fé Mas o vento sopra pra te fazer tropeçar E você do foco inimigo quer tirar Mas o que acontece? Mas o escolhido mesmo na tripulação Mas Deus moveu o céu com a sua floração Escolhidos e não param de lutar Escolhidos e não cessam de acordar Perseguidos, feridos, afrontados Mas sabem que Deus com eles está Escolhidos, monitorados pelos céus Escolhidos, viados, guardados por Deus E por mais que o inferno levante Mas não adianta vai ter que vai fugir Mas o vento sopra pra te fazer confessar E você do foco inimigo quer tirar Mas o vento sopra pra te fazer tropeças Mas o vento sopra pra te fazer tropeçar Mas o vento sopra pra te fazer tropeçar E você do foco inimigo quer ir Ele está Escolhidos, unidos Orados pelos céus Escolhidos, criados, guardados Por Deus, e por mais que O inferno levante, mas não Adianta, vai ter que Cair em frente, antes do Escolhidos, e não para O titular, Escolhidos E não sentam de adorar Recebidos, feridos Afrontados, mas sabe Que Deus com Ele está Escolhidos Orados pelos céus Escolhidos, criados, guardados Por Deus, e por mais que O inferno levante, mas não Adianta, vai ter que Cair em frente, antes do Escolhidos Amém?